Lindo, hein, amor? Lindo, lindo. Ótimo com o jacarela. Tem outro ali embaixo. Vai subir. Altíssimo, hein? Amor? Oi. Que imagem, hein? Vai pra cima. Acho assim que fica legal, hein? Tava filmando, pelo menos? Tava. Ó, tem três tucanos na minha máquina. Ah, que tal, né? Dá uma escova. Calma, calma, deixa assim. Agora aqui, como assim, deixa assim. A fritinha foi linda, hein? Sim. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto